Para a criação dos trajes da corte infantil, eu me inspirei nos trajes vindos da região do Hunsrik, que é de onde vêm os nossos descendentes, e peguei elementos infantis. Eu tive como principal inspiração a música Fliegen. Essa música, ela reflete muito sobre ser o que a gente quiser, então a gente, quando é criança, a gente quer, sonha muitas coisas, então eu peguei essa minha primeira inspiração, e sendo uma festa de outubro, então, a primavera. Então a gente usa elementos como flores, bordados. Como era para ser um traje bem típico da nossa região, então eu pesquisei em cima das cores, detalhes do traje vindo do Hunsrik. Tentei unir que fosse um traje sóbrio, porém tinha que ter alegria, que é a alegria da festa, a primavera, as flores da Alemanha. Então ele se tornou esse traje passeio, pesquisado em cima do Hunsrik, e trazendo ele para a atualidade. Oktoberfest von allen für alle.